Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? Eu só estou passando aqui para deixar um comentário para vocês sobre o pai de quatro filhos, sobre a notícia mais triste do canal de Eliseu Silva TV. Uma notícia que eu acredito que abalou muita gente. Apesar da gente ver estampada no rosto do seu Francivaldo as tristezas, as angústias que ele carregava, mas mesmo assim eu acredito que ninguém imaginava que a coisa fosse acontecer dessa forma. É muito difícil comentar esse assunto porque tem muitas pessoas que às vezes podem até fazer julgamento, mas somente sabem o que é uma depressão a pessoa que já passou e passa por isso. Só a pessoa que teve e tem depressão sabe o que é conviver com uma angústia que arde no peito, uma dor que parece que não tem cura. Você quer sorrir, você quer falar, mas de repente você perde as forças. E as pessoas sabem o seguinte, que todo mundo tem sonhos, mas quando a pessoa está doente... Pessoal, não existe casa bonita, não existe imóvel, carro, nada para poder dizer que a felicidade da pessoa, ela pode estar naquilo. Não tem nada que faça dizer que é possível você tampar a angústia do peito com uma casa linda, maravilhosa, com a melhor comida da mesa. Quando eu digo para vocês que Cleidiane explica, pessoal, quando Cleidiane chegou no canal de Eliseu Silva TV, a dor do abandono era algo assim muito forte. E no entanto, quando ela falava sobre a dor do abandono, Eliseu fez a seguinte pergunta para ela. Ela disse que sim, porque a pessoa quando tem no peito aquela angústia, ele não está preocupando com mais nada, nada mais faz sentido. E quando as coisas perdem o sentido, pessoal, é incontrolável. A gente sabe que Eliseu, ele batalhou, ele fez de tudo para poder realizar o sonho das pessoas, daquela família, acreditando que de repente o sofrimento do seu Francivaldo, que fosse simplesmente paralisar quando ele alcançasse aquilo que ele queria, que era comida na mesa, que era uma casa, não era precisava de ser uma mansão, mas uma casa onde ele pudesse ali ter os seus filhos debaixo de um teto para dizer que era dele. E de repente, o que seu Francivaldo estava passando não estava ali naquela casa, nem nos pertences que ele recebia. Alguém pode até dizer, é falta de Deus, é falta de buscar a Deus. E de repente a pessoa que é depressiva, ele ora a Deus, ele fala com Deus. Nos tempos passados, eu pude até ouvir de pessoas dizer o seguinte, vai dobrar o joelho, vai orar, porque Deus pode resolver esse problema. Realmente Deus pode resolver o problema, mas vocês sabem muito bem que Deus também deixou a ciência aqui na Terra, para resolver esse problema, para ajudar a solucionar o problema. Também tem os psicólogos, os psiquiatras, né? Então tem pessoas que são capazes de ajudar as pessoas a superar essas situações. E eu tenho certeza que juntamente com as orações, Deus também faz com que o problema, ele saia da vida da pessoa. Mas a pessoa tem que se esforçar muito. Porque muitas das vezes as pessoas sofrem, é porque de repente ela imagina que se a outra pessoa estiver do lado, se tiver alguém ali para dar as mãos, que tudo vai ser lindo, maravilhoso, que a alegria vai reinar. Mas, na verdade, isso ajuda. Mas, na verdade, a pessoa tem que primeiro se amar, aprender a se amar, aprender a se valorizar. Mas precisa, com certeza, de ter uma pessoa que saiba instruir como pisar em uma terra firme. Como uma pessoa ser, ficar mais segura. Porque, às vezes, a gente pensa que a nossa alegria, a nossa felicidade está no outro e, de repente, o outro não está nem querendo saber. E a gente sabe que conviver com pessoas depressivas é algo muito complicado, é algo muito difícil. Nem todo mundo gosta de saber falar, de conviver com problemas. Nem todo mundo tem a estrutura de suportar tudo isso. Tem pessoas que, quando falam de problemas, estão dando no pé. Eu sou prova viva disso, porque já aconteceu isso tudo comigo. Mas, hoje, por mais que eu fique murchinha, quietinha, calada, mas eu sei como eu consegui driblar os problemas psicoemocionais. Mas, depois de ter tido, assim, uma grande experiência, né, com Deus, tudo ficou mais fácil. Mas, ainda, eu digo, não é o fim. Porque, quem tem depressão, ele tem que estar constantemente buscando a resistência, a força, a fé, para poder subir na rocha e tomar posse daquilo que ele pode chamar. Aqui é o meu lugar. Tem que ter pulso forte, cabeça firme, porque qualquer coisinha, qualquer palavra que alguém fala, é motivo de meio mundo e desabando. E a pessoa acaba ficando sem chão. Mas, com certeza, eu tenho a certeza que o pai de quatro filhos, ele vai conseguir sair dessa situação. Eu acredito que, primeiro, ele deve aceitar ajuda. Porque, às vezes, a gente pensa o seguinte, não preciso de ajuda. Eu tenho Deus, eu busco Deus e Deus vai me ajudar, com certeza. Mas, de repente, precisa de uma pessoa que tem experiência no assunto, para poder ajudar a pessoa a sair da tal dificuldade. Como diz o Eliseu, o mal do século. Que, realmente, o mundo está aí, corrompido pelas crises da depressão. O lado psicosomático das pessoas está alterado. As pessoas não sabem conviver com essas dificuldades. E, hoje, muitos procuram um caminho que não tem volta. Mas, com certeza, o Sr. Francivaldo é uma pessoa que busca Deus e Deus vai estender as mãos para a vida dele, pelas crianças dele. E vai fazer com que ele venha recuperar e sair dessa situação. Porque, eu tenho certeza que ninguém mais do que o canal de Eliseu Silva TV, com todos os seguidores, com todos aqueles que estiveram junto, esse tempo todo, com o Sr. Francivaldo. Eu tenho certeza que está torcendo por essa família. Eu tenho certeza que Deus jamais vai desamparar aquele que tem o seu coração voltado para ele. É o meu conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz.